Salve galera, estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vai ser o vídeo sobre eletrônicos que eu vi aí o pessoal estava pedindo muito Então eu vou gravar para vocês, tá bem? Estamos aqui, para quem não me conhece eu sou o Nona, moro aqui em Portugal Esse aqui é o... JP É o Eren Yeager Então rapaziada, hoje eu vou estar aqui no shopping aqui da minha cidade para mostrar para vocês os melhores preços de eletrônicos, Playstation E é isso aí rapaziada, o vídeo está brabo, quero agradecer a todo mundo que está deixando o like e se inscrevendo rapaziada Só continua se inscrevendo e acompanhando os vídeos que vai ser brabo mano, vai ser só vídeo pesado, tá bem? Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve que agora vocês vão ficar aí com vídeo brabo, valeu! Ó rapaziada, quando eu cheguei aqui em Portugal, meu primeiro emprego foi nesse lava jota aqui ó, lavando o carro Foi o primeiro trampo que eu arrumei foi aqui, nesse bem aqui mesmo, lavando o carro Lavava quantos carros por dia? Vixe mano, acho que é mais de 20 carros por dia pá Ganhando saláriozinho mínimo aí pá É isso aí tropa, tamo chegando aqui no... Quase foi atropelado aqui pela motocicleta Tá boido, aqui em Portugal Eles param na faixa Passando na faixa Esse aqui que é o shopping aqui da minha cidade mano, pertinho aqui de casa Esse aqui é o Foro Montijo, quando eu cheguei era Foro Montijo Agora mudou o nome, é Alegre Montijo, tá lá, Alegre Montijo Então esse aqui é o shoppingzão, brabão, estacionamentos Depois eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês, naquela loja ali ó Sportzone Ali vende todas as marcas Adidas, Nike, Puma, Champions, Vila Todo tipo de marca, eu vou mostrar pra vocês E aí rapaziada, estamos chegando Essa aqui é a loja Que eu vou mostrar pra vocês, todos os eletrônicos Tem aqui um caminhãozinho da limpeza Ah rapaziada, depois eu também trabalhei no... Alugando esses carrinhos aqui, depois eu vou mostrar pra vocês E chegamos aqui Já de cara mano, a gente já tem aqui ó iPhones iPhone 12 Mini Quanto tá valendo um iPhone 12 Mini? Não tem preço, mano iPhone 12 Mini Temos aqui o 12, normal Fone 13 Mini 829 Esse aqui é o 13, normal 920 Temos aqui ó Fone 13 Pro 1179 Rapaziada Tá bom pra vocês? 1799 iPhone iPhone 13 iPhone 13 Isso aqui com 2 meses de trabalho Você consegue comprar um disso rapaziada 2, 3 meses Juntando, sem gastar nada né Tipo, só o preço do salário, tá ligado? Temos aqui também ó iPhone 13 Pro Max 1279 iPhone 13 Bora tirar aqui uma foto Cadê a câmera? Cadê a câmera? Salve rapaziada Tamo junto Vamos deixar aí guardado de recordação Macbookzinho 13 polegadas 13 polegadas Tem aqui as informações Depois vocês dão o pause aí e vê 1279 Macbook Já pensou? Você editando seus videão aqui Pesado, brabo Nossa, mano Olha esse outro aqui ó Esse aqui é gold 1379 1379 13.3 polegadas É maior um pouquinho só que aqui Tá aí Vocês dão um pause aí e depois vocês vê Temos aqui também Um telão gigante 1499 Dá um ligo Nossa senhora Muito top Tamanho da minha mão Perto disso Nossa, mano Esse aqui Tá exatamente 1848 Não tem as informações aqui Mas Isso é grande Outro Macbook 1299 Quase todos os meus preços Ali são todos iguais Tem um aqui que é maior Deixa eu só pegar aqui pra vocês Tem esses dois aqui ó De Esse é de 14 polegadas E esse aqui é de 16 O de 16 tá 2.849 2.298 Rapaziada Macbooks Passando pra esse lado aqui ó A gente tem Esse iPad mini 599 Outro Maczinho Esse aqui deve ser Menos Esse aqui são tudo iPad Tudo iPad Tudo iPad E Os queridinhos da galera né Apple Watch Um Apple Watch 259 Apple Watch Apple Watch Preto e branco E aí Olha isso pra esse rapaziada Rapaziada Olha o tamanho dessa loja Isso aqui tudo é computador Tudo notebook Olha o tamanho desse aqui rapaziada 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 Tem uns notebook aqui das marcas mais famosas aí no Brasil né Lenovo O Asset É isso Sei lá como é que falasse E aí eu vou mostrar pra você aqui rapidão Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Ó rapaziada Olha o notebook aqui ó Vem novo 329 Esse aqui é o Asset 429 399 299 Esse aqui já é um Asset 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 829 899 899 849 849 Olha aquele Samsung que dobra a tela 999 999 Será que pode dobrar de cima Mas de mexer o bicho quebrar Parabéns Vai doido Ih caramba Mexe não cara Tá travado Não não mexe Tá com a trava aqui Tá doido É porque eles travaram Dá aflição mano Só dá assim de se destravar aqui Caraca doido Olha ele se vindo Esse aqui é coisa Esse aqui ó Vira aí O da Mel dá pra mexer Olha esse aqui Esse é o Samsung Z Mano como assim Vira aí a tela aí Nossa Da hora hein rapaziada Esse aí tá 1799 Com o tablet Vou mostrar mais uns telefones aqui da Samsung Esse aqui é qual? Esse aqui é o S21 rapaziada 799 129 Rapaziada Vocês vão dando pause E aí vocês vão vendo aí Mano Vocês não conseguiram Que é muita coisa Se eu for mostrar aqui Mano Vai ficar um vídeo muito longo Esse aqui é o S20 Esse aqui é o S20 Esse aqui é o S20 também Mano aqui tem muita coisa rapaziada Muita coisa Tem muita coisa mesmo E tipo E tipo Mano Esse aqui com Dois meses trampando Guardando dinheiro Você compra isso aqui Mano Um mês Meio rapaziada Aqui da marca Huawei Eu vou mostrar pra vocês Tem uns bem baratinhos também Mano Bem baratinho Mano Lançamento Alguns Ah Os lançamentos estão ali Já eu vou mostrar ali pra vocês Mas tem uns aqui também Ó Esse aqui eu não sei Mano Huawei Pro 256GB rapaziada 699 Olha esse aqui 449 329 Só celular bom rapaziada Bagulho louco Olha esse aqui 139 Só que é 64GB Esse é por isso Olha isso Também tem mais O que é esse aqui Ó Huawei 129 Quantos? 12 Aham Então 256GB 799 Olha 389 399 É rapaziada 249 128GB 239 120 e poucos também Vamos aqui pra parte aqui Dos lançamentos E aí tropa A gente também tem O Apple Watch Só que da Huawei 289 269 E tipo São umas paradas Diferentes Tá ligado? Top Tem uns Lançamentos 199 Dão pau de ir Vão ler nas informações Rapaziada É isso aí Tropinha Rapaziada Dizem que já são Xiaomi Pessoal gosta Dizem que não trava Dizem que Xiaomi É melhor que iPhone Só que não Um Xiaomi 119 32GB É porque Esse aqui A memória é pouca Mas 32GB Mano Olha isso aqui Um mês Com seu salário Trabalhando aqui Você compra um Xiaomi Que vocês gostam tanto Ó 64 159 189 64GB Isso aí rapaziada Xiaomi Na gringa Vou botar aqui uma senha Pra ver se entra Não entra 219 Deve estar aumentando 128 Olha isso aqui Eu vou nem mexer Vai que dispara o alarme Olha Que alma Galerinha Pra vocês jogarem Um Free Firezinho Liso Isso aqui roda um Free Fire E liso Troca Hã? 128GB 329 Metade no salário Melho Olha Esses aqui já são mais caros Deve ter mais gigas Mesmo tanto Não sei Mas tá aí Pra vocês Exigar E esse Esses novos lançamentos Aqui ó Da Samsung Abre aí Pra nós ver Uou É só fixe Ah velho É porque tá com a película A ver Se usa tanto assim Como aberto É E um tablet Massa demais Da hora Show de bola Ver o outro ali A outra opção Tem esse aqui também Esse aqui é o meu Peraí Esse aqui Não Esse aqui Ah esse é o mesmo Só muda assim Esse aqui tá Travado Sei lá É agoniante Isso aqui É massa Pra te assistir Assim ó Assiste uma série Alguma coisa Olha que louco Olha que louco Caralho Esse tá 1049 E esse tá Qual que é o de 900 Deve ser menos giga É Não é de 128 Tá bom Tira mão do meio Tira mão Deve ser de 128 Tá 199 Só que você dobra aqui Tá aí rapaziada Essa sessão aqui Rapaziada É só pros gamers Você que é gamer Gosta de jogar aí Seu Free Firezinho No emulador Code No PC Essa aqui é a área Só pra nós Rapaziada Vou mostrar aqui Se liga Dá um li Já tem aqui ó Os queridinhos da rapaziada É o kit rapaziada Ó Dá o Razer Mano Se quer o Razer Fone Teclado Mouse E o tapetezinho aqui 99 Troca Comentei Comentei mano Quanto que tá um kit desse aqui aí No Brasil Fala pra nós Ó Microfonezinho Pá 44,99 Só um fone Tá 39 Tem mais barato Mais caro também 44 Temos aqui também ó Isso aqui é pra testar Eu acho Fazer o teste Mas tem aqui também É tudo igual Ó Tem uns que Muda de cor 69 Mas tem mais barato também Troca E tem de todo preço Olha isso aqui mano Mano Você comprou um Tecladozinho desse aqui mano Isso aqui já é outra marca Essa marca aqui ó Olha isso aqui rapaziada Um teclado game E caramba Quebrei o bagulho Essa aqui mano Microfone Pá Tem também aqui mano Notebook game Isso aqui rapaziada Grande mano 1199 Tem aqui as informações Vocês vão dar um pause aí galera Pra vocês verem depois mano Tá 1199 Olha isso aqui ó Não conheço essa marca Legião Vocês conheci aí Vocês Vocês Dá um ligo Esse aqui ó Lenovo 849 Ó Tem mais aqui 1099 Rapaziada Deve ser cadeira Os monitores Brabo mano Olha o tamanho Rapaziada Maior que minha mão Monitor game 16 E aí 219 Olha isso mano 199 Lenovo 249 Caraca Menor tamanho Isso aqui Quantos polegadas Mano Não sei onde que tá 249 199 Tem mais Gamer aqui Caraca 1049 1049 1049 1049 1049 549 1049 9 Só as pancadas Tem mais aqui também Tem mais aqui, tem mais aqui Olha o tamanho disso aqui Quase não cabe na tela Olha esse aqui Ele é meio Normal Promoção 1,76 Mais aqui 2,49 2,19 E esse aqui Bonitão 132 Rapaziada, encontrei aqui também A JBL A queridinha aí da rapaziada Dá um rolezinho na praia Leva uma jatinha Mano, vocês tem que ver a qualidade também Dos fones Da JBL O fone é muito top Eu já fiz um teste aqui Num desse aqui Mano, o bicho é muito brabo Grave É perfeito, mano Esse fone Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó 29 Fone JBL Mano, o bicho é muito brabo Rapaziada Sério mesmo 49 Tá um pouquinho caro Mas o bicho é top Ó, essa pequenininha aqui, ó 53 Esse daqui tá quanto? 109 Quanto que tá o preço dessas? Esse aqui tá top E... 212 Aí, rapaziada JBL Tinha umas GoPro aqui, rapaziada GoPro Essa aqui é qual? É a 9 GoPro 9, rapaziada Hero 9 429 Tem umas mais baratas 39 Nada adianto Esse daqui, ó Esse aqui eu não sei qual 89 Esse daqui é um Action Cam 79 Olha esse aqui, ó 49 69 39 E... 59 Paradinha aqui de DJ, ó 59 Eu não sei qual que é as peças Deve ser isso aqui É, dividido Essa é essa Isso aqui é a caixa Essa é a caixa Paca Acho que eu vou virar até um DJ aqui, mano Tá perdendo a fé, mano Cigagem Vamos agitar, rapaziada Essa loja aqui não tá tendo play Playstation Que o pessoal queria ver o preço Mas tem uns games aqui, mano Vocês veem aí Dá o pause Pra vocês verem mesmo o preço, tá ligado? Porque aqui não tem play, mano Ai, trola Isso aí, troco Mas aqui tem uns controles Que não é de play, mas, ó 49 44 Esse aqui é tudo transparente, ó Brabo, hein 79 Esse aqui são de play, mesmo Play Play Também Está 44 Do nada ali, rapaziada Um coringão Dá um lead 44 58 58 58 E aqui uns pontos Tá nisso Play Controlar o Forza 198 Aqui também é o Nintendo Wii, rapaziada 269 Nintendo Wii Aqui também uns controles Também pro Nintendo Bom, rapaziada Que agora eu vou mostrar aqui As televisões, mano Vou mostrar aqui as TVs E aí vocês veem aí Que está no preço pra vocês Pequena 239 Nossa, fanezinho Pá 699 E aqui é de quantos? 43 Ah, tem mais Ah, tem uma grandona aqui Essa é de 65, ó 65, tá 679 Mano, olha o tamanho disso aqui, mano Tá maluco Essa daqui já é maior, rapaziada Está 1899 Nossa, é muito grande, mano Olha essa aqui, mano Mano, é muito grande, duro Essa daqui é de 85, ó Olha quanto 299 Muito grande, mano Essa televisão Agora eu vou mostrar aqui As pequenininhas De 30, 40 Vamos ver quanto que está o preço Mais ou menos dessas Daquelas de 32 43 Vamos ver mais ou menos aqui Essa daqui já é uma de 50 Esse da 20 149 Aquela ali também Esse daqui, ó 599 De 50 Essa Samsung aqui 599 Esse daqui é de 43 O monte de 43 está De 599 Para 487 Ali em cima tem também Aqui 169 539 Caraca, parece um Uma pintura Olha essa daqui, ó Philips Por 437 Olha essa daqui, ó 399 Esse daqui é uma Samsung 43 400 Pau Tá bom, né? 179 179 Pau 129 129 E aqui Ecl 179 De 43 também Tem muito de 43, né? Aqui tem 43 Como se fosse 32 Lá no Brasil 329 Marca, não conhece 43 também 500 Olha essa TV aqui, mano Ela é 1199 48 Polegadas Mas olha isso aqui, mano Caraca, é só tipo Tem esse negócio aqui Mas olha isso aqui, mano Tipo Faz parte da tela Caraca, mano Top Tava saindo aqui Encontrei aqui um Jogo de Play 5 Tá, ele se veio Com o preço aí Tenta um jogo ali Do The Man's Leia Quem já assistiu Comenta aí Trata, também Tem uma cadeira Gamer aqui, ó Isso aqui tá Sem preço, mano Ele era uma faixa De um Cento e pouco Uma cadeira Duzentos Cento e pouco Olha essa aqui, ó Me play Cento e cinquenta e nove Alfa Esse que eu conheci Cento e cento e nove Nossa, o da Risa Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo Era pra ter Gravado os consoles De Playstation Mas nessa loja Não tinha, mano Então, vou ficar Vou fazer outro vídeo Parte 2 Falando do Play E tal Qual preço Mas aí vocês viram O preço do jogo Dos controles Então, rapaziada Se você que não é inscrito Se inscreve Deixa o like Pesado É só que vocês Têm uma noçãozinha Tamo junto, rapaziada Valeu Falou Oi